Eu vou mostrar os livros que chegaram nesses últimos dias, são quatro. Um é esse desenho de fibra, artesanato têxtil no Brasil, da Maria Emília Kubrusli e Renato Imbróise. Fala sobre bordados nos tecidos, desenho de fibra e pintura também, pintura. Um livro bem bonito, com fotos maravilhosas. O outro é esse aqui, Empire Adrift, a corte portuguesa no Rio, de 1808 a 1821. É um livro em inglês sobre a corte portuguesa no Rio. Por isso que eu comprei, eu achei bem interessante, escrito por um autor estrangeiro. Então, chegou faz poucos dias. Comprei no Cebo, também usado. Esse aqui chegou hoje, era para ter vindo o volume 1. Na descrição que eu comprei, usado, vinha o volume 1 e 2. Aí só veio o 2, eu já entrei em contato, não sei se foi um erro ou o que. Sentido e destino da arte, do René Ruig, esse é o volume 2. Essa é uma edição, acho que é portuguesa, essa é edição em 70, é de Portugal. É um livro teórico sobre arte. Olha que legal. Livraria Camões, que eu tinha no meio, que é antigo. Vou botar aqui, saindo aqui. Edição em 70, vamos ver de onde que é. É de Lisboa, Portugal. O livro português de Portugal, sobre arte. E o outro, o último, é um do Daniel Goleman. Vital Lies, Simple Truths, do Daniel Goleman. Então, comprei de um Cebo, aqui da cidade que eu não, não teve frete. Custou bem baratinho, não lembro quanto foi. Acho que menos de 20 pilas, 14 pilas. E fui buscar pessoalmente, aí não tinha frete. Esse é o autor da Inteligência Emocional. E esse ali, deixa eu ver de que ano que é. Foi publicado primeiro na Grã-Bretanha em 1997. Então, esses são os meus quatro últimos livros. É isso aí.